Tidão chegando na área para apresentar mais um vídeo para vocês pessoal então pessoal mais um vídeo vou fazer para vocês vou fazer aqui hoje um descascador de fio eu fiz um para mim aí depois eu vou ensinar vocês fazer um meu descascador de fio tá comecei a minha descascador de fio ó como que é mais ou menos só para você ter ideia como que é uma madeirinha aqui ó eu tenho um e meio dois e meio tá aqui eu venho quatro seis o dez e o cabo dezesseis tá esse foi o cabo dezesseis e se você não me engano acho que é 32 mais ou menos consegui a bitola direito mas eu vou vou descascar o fio apresentar só um fio para vocês aqui ó ó um fio e esse é um fio de 1,5 entendeu ó você pega aperta aqui para eu ensinar direitinho fazendo para vocês então pessoal vamos conversar aqui ó de cascar o fio esse é fio de 1,5 então você põe aqui no buraquinho aí o parafusinho e puxa ó tá cortando depois puxar você pode puxar com a mão ó ó é só uma demonstração para você ver então vamos ver como ficou ó ó olha que maravilha ó olha que maravilha aqui é só ir até o final tá puxou ó com esse fio ele já é um fio velho então agora vamos partir para o outro fio vamos partir aqui por um dois e meio esse é um dois e meio ah tá bom vou por esse buraco aqui um pouquinho acho que isso aqui também passa aqui no meio passa esse aqui também passa então vou por aqui regular regular regulagem tá vamos ver como vai cortar só puxar põe muito volta um pouquinho tá e só puxar ó ó esse buraco já vai passar só puxar tá vendo? aqui corta aqui um pouquinho a casquinha tá ó tá vendo? depois é só puxar ó puxa tudo ele vai puxando e vai saindo tudo ó tá vendo? aí ó fio de dois e meio aí agora é o seguinte eu vou ensinar a vocês fazer passo a passo tá bom? aí já já a gente volta aí apresentando como fazer a peça olha aqui o tanto de fio que eu descasquei essa ferramenta ó casquei tudo com isso aqui ó tava fazendo ó aí ó tudo foi descascado ó fio rígido ó tá vendo ó tudo 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 não tô na sacola não foi mais ó ó olha o tanto de cobre que eu descasquei ó esses cobre mais queimado é mais difícil pra sair mas você consegue ó isso aqui é o é mais rígido bom mas o fio grosso melhor pra descascar então eu vou ensinar a vocês fazer passo a passo essa peça tá bom pessoal? é um negócio muito bom tá você esse é manual depois vai ter um mais prático ainda você pode carregar no bolso ó vai captando o fio já vai achando um pedacinho já falou opa esse pedacinho aqui já vou levar pronto você regula e só puxar tá bom? já já a gente volta então pessoal continuando o vídeo do descascador de fio eu vou ensinar a vocês a fazer passo a passo tá? então tá aqui ó o meu com o fio agora eu vou ensinar vocês tá vendo a madeirinha ó uma madeirinha quadrada tá? vou pegar a madeirinha quadrada não se esqueça que o esquadro é importante aqui tá? tanto aqui como aqui tá? ó o esquadro aqui em cima esquadro aqui e aqui também tá? então após a passo vamos começar então é o seguinte ó ó ó pega os quadros tá ó ó ó ó faz assim ó ó ó cinco dois vou fazer mais do tanto que você querer tá? você não importa seis quatro cinco seis sete tá bom então não esquece que o esquadro é um esquadro bom porque dá para você ver o cantinho tem um canto mas pode ser um outro esquadro que você tem também peguei um pedacinho de madeira que estava certinho então não esquece lápis também ó o quadro o vídeo não ficar muito longo agora eu vou fazer aqui na parte de cima então vou dividir essa parte aqui ó tá aqui eu tenho três centímetros então é um e meio para cada lado se eu não treino então vai ter que dividir um e meio então eu dividi aqui ó um e meio aqui ó e seria e aqui tá mais fácil e meio aqui tá um e meio metade ó tá isso aqui vai ser a metade ó tá aí você vem com o esquadro aqui de novo ó tá ó tá vendo metade colo esquadro certinho tá e faz o meio aqui ó tá meia aqui meio aqui já que eu tiver tudo riscadinho eu mostro para vocês tudo riscado tá vendo então então pessoal aqui ó ó essa marca desse jeitinho aqui ó eu marquei ó tá vendo meio meio tá para gente furar a gente vai furar aqui no centro tá então para esse centro depois que eu furar esse bater o furo bater esse com esse tá então vamos furar o primeiro e outra coisa ó sempre procura furar no lugar que esteja nivelado tá porque se tiver fora de nível não vai bater no eixo tá então vou com uma bancada aqui tá nivelada tá então nível aqui ó de conferir ó tá certinho tá então agora vamos furar o primeiro tá vou começar a furar aqui pelo meio você tem mais um apoio aqui ó tá eu furo com a furar com a furadeira de bancada porque eu tenho a furadeira de bancada mas como é só para vocês verem que a gente não tem furadeira de bancada então vou furar aqui para vocês verem ó viu viu vou tirar esse buraquinho aí ó esse é isso aqui é para fio de 1,5 isso aqui é fininho assim tá aí de acordo vai furando vai caindo o fio o fio que você quer tá então cada um buraco desse é um furo uma vitola de fio tá agora aí tá vendo eu furei esse agora eu vou furar esse tá esse daqui ó é onde vai o parafuso tá esse aqui não precisa furar até no final não tá porra tá porra só tá sem encostar o outro aí tá mas dá para você ver aqui ó tá vendo ó esse furo tá ok esse aqui ó esse fio aqui Esse furo aqui Seria pra esse Caramba aqui Esse é esse Saiu o fio Depois conforme o fio vai passando Vai limpando E não se esqueça que sempre esse buraquinho entope Na hora que você for Cascar o fio Olha o buraquinho lá do outro lado Agora esse daqui vai só até a metade Que é onde vai o parafuso Não precisa passar de lado Mas se você quiser passar Você pode passar também Quando esse buraquinho tiver gasto Você vira o outro lado Igual o meu que eu fiz Eu fiz o fio dos dois lados Mas não precisa fazer dos dois lados Depende de cada um Tá bom pessoal Depois Todo furado Aqui você fura de acordo com a broca que você tem De seu fio Traz a espessura do fio Aí você vai furando Entendeu? Agora aqui Nessa parte Você coloca o parafuso Tá vendo? Tenta pegar um parafuso com a ponta bem afiada Você mesmo pode afiar Aí você coloca aqui Entendeu? Os parafusos E vai Vai acolchando Você não é obrigado a colocar todos os parafusos Se não tiver Coloca de um em um Entendeu? É bom que cada guarda fica na sua medida É só pôr o fio Olha pessoal Tá pronto Aqui Tá vendo? Prontinho Agora Não tem segredo Tá vendo? Vocês viram aí Tudo furadinho Tá? Como eu estava sem a broca Com o cabo grosso aqui Vou terminar Aqui Não tem segredo É o mesmo desse aqui É esse aqui Mas tenta fazer com a madeira mais dura Porque essa madeira de pinhos Não é muito boa Tá? É boa essa daqui Que é uma madeira dura O meu aqui Que é Peroba não É IP Tá? Aí sim Aí você vai ter um negócio bom É só puxar Ó Ó Aí você pode marrar também E ir puxando Tá vendo? Ó Ó Ó o corte Aqui você só descascar aqui um pedaço Ó No começo Que é pra você puxar Tá? Como eu comecei daqui ó Aí você vai ter que fazer um Ó Ó Olha que maravilha Ó Isso é fio queimado Ó Esse fio já tá queimado Ó Ó Ó pra você ver que maravilha Ó É só puxando Ó Ó Não tem Ó Ó Ó Ó Ó Olha como é que tá a situação desse fio A vez que o cara fala Ah meu fio tá bom Bom Olha como é que é Ó A situação Isso é a fiação que a gente troca aqui ó Esse aí foi tudo trocado Do elétrico que eu fiz Tá olhando pro fora Ó É normal ó Vai por dentro Como é que tá A situação Ó Tudo queimado Ó Tudo queimado ó Isso gasta energia Tá? Entendeu? Então vamos trocar a fiação aí Né Ah mas minha fiação tá nova Os fios tá tudo bom por fora Mas vamos ver por dentro Tá bom? Ó Tá aí ó Ó pessoal Não esqueça de se inscrever no meu canal aí Tá? Dá aquele like lá Aquele joinha lá E tá aí ó Coisa boa pra vocês aí ó Que aproveitar o Pedacinho de fio Vocês guardam Vai guardando Vai guardando E é dinheiro em caixa Aqui é ouro Tá vendo? Só vender lá Acho que é 10 reais Uns 12 quilos Eu preciso ser com uma faquinha E eu demorei Acho que uma Uma hora e pouco Pra descascar isso aqui Tá? Imagina se eu tivesse com uma faca Tá? E eu despeguei muito fio fino aí Pra descascar Fio de 1,5 2,5 Tá? Então é isso aí pessoal Tá? Não esqueça mesmo De dar aquele like Se inscreveu no meu canal Eu agradeço Quem já Se inscreveu no meu canal Tá bom? E um abraço pra todos aí Aquele pessoal da Bahia lá Olha aí Bahia Fazendo esse aqui Pra vocês ó Descascador de fio Do Tidão ó Tá? Manual ó Pode pôr no bolso E esse é mais um vídeo Do Tidão E aí pessoal Não se esquece Nem de inscrever No meu canal E Dar aquele 2 joinha Lá pra ajudar o Tidão Tá bom pessoal? Logo logo eu mando mais vídeo Tudo de bom Pra todos mundo E que Deus abençoe a todos